Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu vim mostrar pra vocês 5 palhetinhas que eu não vivo sem São 5 palhetinhas aleatórias, umas pequenas, outras grandes De sombra que eu utilizo em quase todas as minhas maquiagens Então eu vou mostrar pra vocês as 5 que eu mais gosto e que eu acho que custa o benefício Mesmo sendo cara, vale a pena, mesmo sendo barata, vale a pena Então eu vim mostrar pra vocês, sério, as 5 palhetas da minha vida Então se vocês quiserem conferir e ver quais são as minhas 5 palhetinhas É só que vocês estão assistindo esse vídeo Eu vou começar por essa palhetinha aqui, que na verdade é um quarteto Mas dá pra considerar como uma palhetinha Olha o estado Ela caiu a tampa A Vanessa tem um da Rio da minha cara de esquema da outra Tão horrível que tava minha Que é o quarteto da Dylos Eu ocupo muito como sombra também pra fazer Concavo e tudo mais Que esse tom é um tom bem claro Eu ocupo bastante E esse aqui também é um tom mais escuro Então quando eu quero escurecer eu uso como sombra Essa aqui é que eu menos uso Porque eu só uso as vezes em quando pra iluminar um cantinho Eu não uso muito pra iluminar abaixo da sobrancelha Porque eu não acho legal iluminado dela pra sobrancelha Eu acho legal como sombra Então eu uso muito, 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 muito mesmo Tanto pra fazer sobrancelha como pra usar como sombra normal Então gente, sério, é uma dica muito legal esse quarteto Vocês já vão ter uma sombra pra corrigir a sobrancelha de vocês E também dá pra usar tranquilamente como sombra Agora eu vou mostrar pra vocês uma paleta que assim É vida pra viagem Se vocês forem viajar Eu ocupo muito ela pra trabalhar também aqui com as maquiagens Mas se você vai viajar Ela é vida Essa paleta é vida Essa paletinha aqui A Naked Basics E sério gente É maravilhosa Eu uso muito ela pra trabalhar Pra maquiar Porque ela tem uns tons muito bons Muitos, me enrolei tudo Mas é uma paleta excelente Pra ti que viaja muito Porque ela tem o nude Ela tem os dois tons de marrons Que dá pra te criar degradê de marrom E ela tem um preto Então dá pra criar qualquer maquiagem com essa paleta Ela é muito versátil Ela é muito pequenininha Muito fácil de carregar E o espelho dela é muito bom É bem grande, ó É em toda paleta Então ele é muito bom pra se enxergar É uma das minhas favoritas Essa Naked Basics Aqui Pra maquiadora eu acho que super vale a pena essa paleta E também pra uso próprio Porque as vezes tu compra aquelas paletas grandes Que tem muita sombra colorida E tu não acaba usando Essa aqui tem sombra colorida Mas tem sombra opaca Tem sombra brilhante Neutra Então tem tudo E é muito Muito pigmentada Pensa quando eu falo muito Ela é muito pigmentada Essa detonada Já caiu essa sombra Essa sombra Essa sombra E essa sombra Porque eu derrubei E quebrou E se foi Mas muito boa Ela super pigmenta Tinha branco Tinha preto Tinha marrons Só que eu já usei tudo Eu já detonei ela Eu só não gosto muito da embalagem Porque a minha embalagem também quebrou Que ela é como se fosse na capinha de um CD O que vale muito a pena Sério Vale muito a pena Sabe por quê? Por causa da pigmentação Vou repetir Pigmentação é muito boa Essa paleta aqui Da Catherine Hill Ai, quebrou Terminou de olhar E ela é maravilhosa Eu tava em dúvida Se eu trazia a Naked Smoke Ou a Naked 2 Na série A que mais eu ocupo A que mais que eu sempre ocupei Foi a Naked 2 Eu tenho a Smoke Já faz alguns meses E eu não uso ela tanto Eu acho os tons dela maravilhosos Mas Que eu mais uso Mais prática Mais tudo É a Naked 2 Não tem Olha esse dado Tô mostrando paleta feia Mas é que pra vocês verem Que são as paletas Que eu realmente mais uso E sério A Naked 2 É mara Porque ela tem o preto Ela tem esse marrom aqui Que é lindo E ela tem tons Mais cobre Mais acinzentados Lindos Sério Essa paleta Pra maquiagem neutra É um arraso Se tu adora maquiagem neutra E gosta Não vai se arrepender De comprar a Naked 2 Porque tu consegue fazer Muita coisa com ela Porque ela tem Tanto de sombra cintilante Ou com brilho Como opaca Então Ela é muito Muito versátil E eu amo essa paleta aqui Sério Agora a minha última aquisição Que sério gente Essa é minha paixão A minha paixão É essa paleta É a paleta que eu mais Tô ocupando Pra maquiar minhas clientes Que é essa paleta aqui Da Urban Decay Olha isso gente É uma embalagem dourada Linda Maravilhosa Que é uma coleção limitada Da Green Stephanie Que é aquela atriz Americana bem famosa Ela canta Ela é atriz É um monte de coisa E ela é uma loira Bem bonita E o Espenho Tem essa paleta Enxergar é muito bom E o Espenho É muito nítido Tipo ele é muito bom Pra se enxergar Vocês não tem emoção E as sombras O que que são essas sombras Me diz O que que são essas sombras Tem essas três sombras aqui Que são tons de nudes E dourados Mais iluminadoras Esse marrom É maravilhoso Tem uma maquiagem também Vou deixar aqui pra vocês Que eu fiz Usando somente Esse marrom Que é Uma maquiagem Com uma única sombra Sério Essa paleta É divina em outra Tem o preto Da Urban Decay E pra mim não existe Preto mais preto Que o da Urban Decay É o preto mais preto Que tem É o da Urban Decay Então tem o preto aqui E sério gente Vem o meu coração Eu comprei essa paleta Na verdade Só por causa da sombra preta Quando eu ia comprar A sombra preta Da linha dela Estava esgotado Porque eu ia comprar Ela no Itay E ela é muito cara No Itay Então eu falei Vou comprar uma paleta Ló que tem a ela E eu comprei a paleta Por causa dela E eu me apaixonei Por todos os tons agora Tipo eu vou precisar Comprar uma Itay De todos Porque essa aqui é limitada Eu não sei o que eu vou fazer Eu calculo o seguinte Eu pego o valor da paleta E divido pelo número De sombra Às vezes ela sai Cada sombra sai 25 Cada sombra sai 30 Compensa mais Que eu pegar Alguma sombra Itay De alguma outra marca Então por isso Que eu compro essas paletas Que são um pouco Mais caras E tô mostrando aqui pra vocês Porque o custo benefício Dessas sombras Pra esfumato É muito mais fácil Não perde muito tempo A cies A cor dessas sombras São surreais Elas esfumam E deslizam no coco Com muita facilidade Então é muito mais fácil E muito mais prático Então meninas Foi essas As minhas paletas Que eu mais estou usando Vocês notaram né Que eu mais estou usando Elas porque elas estavam detonadas A única que tá nova É essa última Porque faz nem um mês Que eu tenho ela E sério gente Eu tô amando Eu amo todas essas paletas Que eu mostrei pra vocês E assim Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De dar um gostei aqui pra mim Que me ajuda muito Na divulgação do canal Se inscrever Se você ainda não é inscrito Pra ficar ligadinho Dos próximos vídeos Que estão por vir Caso vocês queiram Eu vou deixar o nome Das paletas aqui embaixo E o site Onde eu comprei cada uma Então vai estar tudo aqui No box de informação Pra vocês E era isso meninas Beijos Até os próximos vídeos Tchau Tchau